São as notícias malucas! É, são elas, meninas! Boa noite! Bom dia! Marcelo? Nossa, fodeu com o menino ali, né? Fala! Chama! É a cidade de Buceto, perto de Parma, na Itália. Ou não é, meu querido amigo? É um lugar, é um lugar. E hoje temos a presença do Galvão de Boida ali, no canto. Caso precise, ele tá aí, gente. E acho que é isso que eu tenho que fazer só. É só falar a notícia. Foi bom, foi bom, foi bom. Faz tempo que eu não vou nessa cidade. Buceto na Espanha? Faz tempo que eu não visito. Legal. Itália! Buceto! É todo lugar que já foi bom. Vitor, Vitor, por favor. Eu, eu, eu! Sou letre, o nome da cidade. B-I-T-U-C-A, Buceto. Não, não. Vai querer fazer graça, perde tudo o negócio aqui. Na hora de fazer graça, perde a piada, é isso, né? Perde. Tá bom, então. B-U-C-E-T-A, Buceto. Aê! Obrigado. Sim, com certeza. Qual a sua notícia, Marcelo? Mas já, e o Chão não fala oi? Ou ele falou e eu não vi? Não, não. Boa noite, fala quem quiser. Não, louco, Chão. Dá um oi aí, cara. Dá um boa noite. Boa noite, Chão. Chama! Mano... Vou pegar o microfone aqui, né? É, por favor. Mano, minha polícia... É, montada. O pessoal... De novo! Mano, minha notícia é... Polícia prende veterinário por assaltar clínica usando ratazana morta sujo de katshupe. Oi! Oi, tudo bem? Eu repito. Polícia prende veterinário por assaltar clínica usando ratazana morta sujo de katshupe. A polícia civil prendeu na... Quer que eu ler aqui no... Não preciso ler mais nada. Não, eu quero ler porque é muito... Não, é um trama. Você não tá... Você tá falando novela? Olha esse trama. A polícia civil prendeu no ano passado o veterinário Leandro Valverde da Silva, de 43 anos. Ele é acusado de assaltar a clínica veterinária Saúde Animal em Campo Grande, na zona oeste do rio, usando uma ratazana morta sujo de katshupe para entrar no estabelecimento. Nossa! O roubo aconteceu pouco depois de o próprio Leandro vender a clínica. Você entendeu? Ele vendeu a clínica e assaltou a clínica e ele vendeu. E já sabia onde tava tudo. Segundo a polícia... Não sei se esse comentário é sério, mas se for mais... Segundo a polícia, o motivo do roubo teria sido a insatisfação do veterinário com o valor acordado pela venda. Ele é burro? Vou pegar de volta os pedaços. Entendi. Eu vim de ser triste. Após o veterinário ser identificado, a justiça secretou prisão temporária. Em 15 de agosto, segunda investigação... Nossa, investigação. Investignação. Blá, 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 blá... Tá, vamos partir. Mas o que ele fez? Ele jogou a ratazana em alguém? Calma, calma, calma. Agora que eu vou chegar. Ele falou que tem ebola nessa porra. De acordo com o depoimento de funcionários... Mas muito genial. Leandro e um comparsa fingiram que a ratazana morta, suja com cachupa, era um cachorro ferido para entrarem na clínica que ficava com a porta fechada no período noturno. O plano, descoberto pela polícia, consistia em tocar no interfone da clínica com o animal no colo, envolto em pano ensanguentado, dizendo que eles estavam precisando de ajuda. Quando a porta foi aberta, o comparsa de Leandro, que usava o disfarce, colocou uma touca ninja e enfiou o rato no cu. Ele entrou, sacou uma arma e, em seguida, eles entraram e fizeram o recolhe. Mas é isso, mano. Basicamente é isso. Cara... Os caras são gênios. Ele podia falar só de chegar com um bicho lá, só fingindo que estava com a pasta quebrada. Sério mesmo, sério. Agora falando sério. Vocês não estão entendendo. Tem umas ratazanas que tem lá no mercado, irmão, é maior que cachorro. Não, não. Mas então, o problema é que os caras tiveram todo esse trabalho para arranjar uma ratazana morta e tudo isso. Eles não tiveram. Cara, ele era veterinário. Ele podia pegar um... Era tão fácil. Era só ir no Carrefour, né? Que ele ia arrumar. Caramba. É grindo mesmo. Bota um bip aí, mano. Vai tão... Isso aí. Tchau, anunciante. Não tem nada nem com a gente. Até porque esse podcast com anúncio do Carrefour e essa é linda, né? Patrocínio Carrefour. Carrefour. Inclusive, paga nós, né? Estamos falando o nome aqui. Põe Bip. Põe Bip e Coruja. Prefiro o patrocínio do Mercado Real. O Mercado Real é o melhor de todos. Já patrocínio já nós aqui. Vocês não estão ligados. Maravilha. É legal que o Alão não corta nada disso. Não, mas hoje a gente vai cortar por quê? Pra maior de 18, né? É, mas tá com um ezinho vermelho ali, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Achei que era de Eduardo. Pode... Vai, Eduardo. Quer dizer, vai vir. Vou louco, Eduardo. Meu Deus. Ó, eu vou ler a headline e depois tem um aviso. Polícia do Zeua prende a rainha Elsa. Quem é Zeua? É o Zeua. Do Zeua, calma, cara. O que é Zeua? USA. 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 America. Fuck yeah. America. Fuck yeah. Eu odeio você. Polícia dos Estados Unidos da América prende a rainha Elsa suspeita de trazer onda de frio ao país. Agora o aviso. Ah, é a Disney. É o anúncio da Disney. Mas sabe que ela chegou lá, né? E o... O delegado falou, let it go. É isso aí, mas é... O desenvolvimento da notícia é uma bosta. Vai. Vocês podem ficar só com a headline que é bem divertida ou eu posso contar o que aconteceu de verdade. Que é uma coisa muito boa. Você vai falar assim, que é a melhor headline da história. Não, pode parar já. Você já tá falando que a merda não pode. Tá bom. Conta, caramba. O negócio que foi só umas fotos que a polícia postou no Facebook deles pra fazer uma brincadeira de um policial prendendo a rainha Elsa. Que lixo. Escrito que ela tava sendo presa por ter trazido a onda de frio. Mas a melhor parte não é a notícia. A melhor parte é essa foto aqui que mostra a algema que o policial estava usando pra prender a rainha Elsa. Que é aquelas algemas sexual com pelinho rosa. É, é mó da hora, gente. Essa algema aqui, ó, que vocês não podem ver. É uma ótima. Essa Elsa aí tá... Não, eu vou admitir que é uma notícia muito boa e engraçada. Só que eu acho que você não ficou a par na tecnologia que nós usamos pra gravar o podcast. Você errou a mídia, errou a mídia, né? Acho que você errou a parte do Olympics, essa cara. Agora você vai obrigar o nosso editor a colocar fotos no post, cara. Peraí, tem a minha, tem a minha. Então, depois dessa fria, próxima notícia. Vamos lá. Vítima de bullying dorme com a mãe do agressor pra se vingar. Que? Ó, isso é bom. Ah, isso é muito coisa de quinta série, cara. Tem aquele áudio que eu te mostrei uma vez, inclusive, do cara da rádio lá que os caras vão tentar... Zoar um e tomar um reverte. Agora ele vai ser o cara que faz o bullying. Pega essa. Não, mas a história é massa. O caso insólito que trazemos acontece nos Estados Unidos. Logicamente, né, cara? Era a Flórida? É da Iowa. Não teve como resolver? Não, não. Mais precisamente em Boston. E o caso já se tornou viral ao ponto de ter sido falado num programa de rádio em Boston. Tipo, tá sendo divulgado na mídia lá. Aonde? Ariely em Boston. Ariely, a mãe do agressor... Era aquele tipo de macarrão, não? Macarrão ali, velho. Nossa, Vitor. Me deixa. Gostei, gostei. Era mais fácil você falar a marca de limpante ali, de alvejante. Limpante. Limpante, não. Me deixa. Ariely, a mãe do agressor, apaixonou-se pela vítima, Rob, após um encontro escaldante entre ambos. Surf. Para sua mãe, não houve... Opa. E para sua surpresa, não houve segundo encontro. Espera aí. E existiu por quê para isso? Posso ler de novo? Vou ler de novo. Pera aí. Eles se encontraram numa sauna. Ariely, a mãe do agressor, apaixonou-se... Ariely, que é a mãe da porra do agressor. Nossa, mano. Por favor. Alguém chama alguém. Vamos lá. Ariely, que é a mãe do bullying, apaixonou-se pela... Mãe do bullying. Do bullying. Tua parada. É. Apaixonou-se pela vítima, Rob, após um encontro escaldante entre ambos, que, para sua surpresa, não houve segundo encontro. E daí ela quis saber por que não rolou isso. Ela tentou contactar o rapaz inúmeras vezes, mas sem resposta por parte da vítima da história, então decidiu entrar em contato com uma rádio. A rádio, depois, passou o dilema em tentar encontrar o misterioso rapaz. Porra, eu já te mostrei esse vídeo. Faz uns meses. Cara, eu vou te falar, essa notícia é publicada dia 4 de fevereiro. Então, mas eu te mostrei o áudio. Cara, é muito parecido. Foi publicado mesmo. É o áudio, cara. Parece esse áudio, cara. É o áudio, cara. Foi publicado aqui no Brasil, né? Não, na verdade, em Portugal. Não é nem no Brasil, em Portugal. O país está ruim de ler, tá ligado? Nossa, está péssimo. Vai, continua. Não vou falar a verdade. Continua. Qual o desfecho? Quase caiu no banco. Qual o desfecho da história? Ó, a mulher, tipo, entrou em contato com essa rádio, né? E para ela tentar achar isso, a rádio pegou e fez um programa, tipo, ao vivo. E aí a rádio conseguiu contatar o cara, tipo... Achou. É. E aí ele falou, bem, eu vou dizer, vai me fazer parecer um idiota. Mas foi tudo por causa de uma vingança. Eu vi ela online e percebi pelo apelido que era a mãe do rapaz que fazia bullying em mim na escola. E por isso pensei, se tivesse alguma coisa com a mãe, ele podia dar o troco. Aí o cara pegou, armou a treta. Aí todo mundo ficou, tipo, mano, como assim? Conta essa história. Você adaptando a história. Estou traduzindo, estou traduzindo. Eu ainda prefiro a vingança do Eric Carter. Você mata os pais do infeliz, pica, coloca no Chile, faz um festival de Chile e faz o cara comer. Quando a mãe identifica, tipo, que essa história que o cara, tipo, conhecia o filho dela, ela fala, você é amigo do meu filho? Daí ele fala, não, eu não sou amigo do idiota do seu filho. Ele arruinou a minha vida, então eu disse retribuir o favor. Eu estou planejando enviar essa mensagem e dizer para ele assim, ganhei. Imagina, mano. Ele manda para o cara, come sua mãe. O cara fala, parabéns. Imagina, que azar. O cara fala, que azar. Quem não, né? É a mesma história, cara. Só que é o Ramiro, o Pebbles, que mídia sucesso, a Melissa e o Wiggy. Newsday e os caras... Ou seja, o Márcio caiu na fake news. Novamente eu peguei notícia velha. Novamente ele caiu na fake news. Novamente anos desapareceu. Não é fake, só é old, gente. Porque ela já tinha filho, inclusive. Ou old but gold. Posso fazer a boa? Beleza, vai. Próxima notícia. Mano, se acalma. Estou calmo. Vigilância Sanitária diz ter achado o Césio 137 em Arapiraca. Ah, não. Mas volta atrás. Volta atrás? É. Fiquei triste descobrindo o quê. Calma. Eles acharam o Césio. Vem, vem, vem. Não é nem Arapiraca, é nem Arapiroca. Arapiroca é quando você quer me dar de sexo, né? Você corta. Sim. Arapiroca. Nossa, velho. É, você depila. O Césio estava embaixo do estádio do Asa. Ó, eu vou ler aqui, ó. A Vigilância Sanitária de Arapiraca, Alagoas, que não tem nenhum Arapiroca, informou que recolheu uma cápsula de raio-x. Aham! Perdigoto. Contendo Césio 137, na tarde desta terça-feira 22. Não é assim. Em um ferro velho. Após denúncias anônimas. Eu fico imaginando como é que foi a denúncia anônima. Eu acho que tem a cápsula de Césio. O ferro velho. Ou PM, PM, PM. Césio, Césio. E agora? Porém, o órgão voltou atrás e declarou que a cápsula não continha o elemento radioativo. Enfim, não tinha nada. Não aconteceu nada. Relembraram daquela ocasião que a gente sempre lembra aqui, que a gente não vai mais fazer mais isso, porque não é Césio brincar com isso. Mas demorou uns dias para falarem que não era, né? Porque a notícia rodou uns dias aí como se realmente fosse. Demorou. Morreu umas três pessoas. Eles não sabem do quê, mas eles estão falando que não é nada. Basicamente, eu acho que a gente tem que confiar no governo. É, não. O governo nunca fez nada de mal para a gente. Ah, o que é isso? Vocês sabem qual é o... Qual o melhor tipo de Césio, vocês sabem? Césio 1337. Nossa Senhora. Eu não sei o que falar. Eu prefiro o Césio Cielo. Tem mais alguma notícia? Deixa umas medalhas já. Vitor, sacramenta, vai. Manda aquela campeã. A do Césio foi... A do Césio faltou... Faltou... Punch. Faltou. Faltou um punch. Mulher invade posto policial, come jantar de agente, foge, mas esquece carteira local e é identificada. Meu Deus. É só uma pessoa foda. Uma pessoa boa querendo ser esperto é a pior coisa. Caso ocorreu no estado americano da Flávia. Só por quê? Vamos lá agora para o desenvolvimento desse rolê aqui. Uma mulher invadiu um posto policial nos Estados Unidos, comeu o jantar de um dos policiais, fugiu, mas esqueceu sua carteira com documentos no local e acabou sendo localizada e processada. Os policiais chegaram ao posto para iniciar o turno e encontraram vidro quebrado e os restos do prato de frango que seria o jantar de um deles. O trabalho de identificar o autor foi facilitado quando eles encontraram a carteira com os documentos de Yvelin Jean-Pierre, de 29 anos, que acabou sendo processada por roubo. Repita, repita. Yvelin Jean-Pierre. Entra pra frente. Reimagina-le-vi. Ok. Isso aconteceu. Vídeos de segurança mostraram que ela gastou cerca de 45 minutos dentro do posto policial antes de fugir. Caralho! Rangou de boa. Não, deu tempo de rangar, tirar o cochilo depois do rango aí. Qual era a comida? Era um prato de frango. Frango do KFC? Deve ser. Ah, KFC. Não, KFC vale o roubo. Até eu falei. Não, né? Tá sabendo. Acabou. Eu queria saber se tem notícias do serial killer de coelhos lá da... Cara, o coelho é o killer. Tem, tem, tem. Tá aqui, ó. Ele morreu. Mas passa bem. Mas passa bem respirando por aparelhos. E fecha aspas e ponto final. Agora faz um... Cavalo de fogo? Tchau. Tchau, tchau.